Vai pressionar a saída de bola do adversário. Não muda muito a ideia de jogo, principalmente a do Maicon, jogador dinâmico, que vai ajudar a pressionar lá em cima, que é a nossa ideia de jogo, pressionar o adversário lá em cima. Além do turco Kazin lá na frente e Maicon no meio, o time terá Cássio, Fagner, Balbuena, Pablo, Guilherme Arana, Gabriel, Romero, Rodriguinho e Marlone. Estamos buscando uma equipe ainda, o Kazin entrou, deu resposta, está com moral, fez o gol, por isso da escolha por ele. E claro, aquela que muitos corintianos chamam de 12º jogador, a fiel torcida, que pode entrar na arena para acompanhar o último treino da equipe, e fez pressão pela vitória. Esses cantos deles aí, elas sempre existiram. Corinthians estando bem, Corinthians estando mal, sempre existiram. Mas também teve canto de incentivo. Estão abraçando a equipe, porque está havendo entrega. Isso eu sempre falei desde o início, que organização e entrega não ia faltar desses atletas e do meu trabalho. Essa vantagem que o Corinthians tem, a de jogar em casa, com o apoio dessa torcida. Temos algumas torcedoras do timão, para reviverem um gol importante na história do time. Elivelton de 95. Oi, eu sou a Maiara Bordinho, e esse é meu time. A gente está aqui para reproduzir o gol do final do Paulistão, de 95, do Elivelton. Vai, Corinthians! Ele vai arriscar de muito longe. Viola deixou atrás para o topanzinho. O rolou de lado, o Elivelton bateu. É do outro campeão! É do Paulistão!